Se alguém quer matar Me de amor que me mate no Estácio Bem no compasso Bem junto ao passo Do passista da escola de samba Do Largo do Estácio Estácio acalma o sentido Dos erros que faço Traço ou não traço Faço ou não caço O amor da morena maldita Dormindo no espaço Fico manso, amanso a dor Olidei é um dia de paz Solta o ódio, mato o amor Olidei eu já nem penso mais Babarabada babarada babaraba Babarababa Babarababa Lá, 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 lá Pará, lá, lá Pará